Música Agiliza bastante e ajuda a desgarrar um pouco o trânsito, que nos dias de hoje é muito agarrado, muito congestionado. Eu acho que ajuda, beneficia sim toda a tecnologia que é revertida para nós. Ajuda sim, mas também ajuda a galera bebê, né? O Waze, por exemplo, tem avisos de blitz e tal, que eu não acho legal, não acho sério. Mas por segurança também, você não saber o caminho, você usar ele, né? E praticidade mesmo do dia a dia adianta. Na maioria dos casos dá certo, mas em alguns casos falha, né? Eu acho que ajuda muito, porque, não sei, por exemplo, se eu não tenho Wi-Fi ou não tenho para usar com dados, Google Maps ainda funciona. Com Google Maps ainda a gente pode saber onde está sem Wi-Fi. Então, acho que é muito legal. O Caleidoscópio está de volta na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. O tema de hoje, deslocamentos com aplicativos. A discussão envolve o fluxo em grandes centros urbanos, né? A relação que se dá com a cidade, de quem usa apenas aplicativos para se locomover. As ferramentas disponíveis funcionam bem? O que você acha, hein? Comente pelo Twitter, Facebook, Instagram ou então WhatsApp. Você pode ser escolhido para levar um presente aí dos parceiros do programa, olha só. Você conhece as camisas masculinas, Clê? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Está aí para você o telefone da bitela. Camisas, Clê e pizza. Então vá lá, aproveite e participe. Seguimos com um papo aqui no estúdio, né? Deslocamentos com aplicativos. Fique à vontade aqui para comentar o nosso bate-papo. Fernando, há exemplo ali, né? Da Natália que ela falou, da relação dela com a cidade. De conhecer, ela conhece bem algumas áreas da cidade e mesmo assim ela utiliza aplicativos. Pensando por esse ponto desses aplicativos por deslocamentos, as pessoas conhecem mais ou conhecem menos da cidade quando utilizam assim esse recurso? Eu acredito que as pessoas acabam conhecendo mais a cidade. Porque quando você não utiliza os aplicativos, você tende a passar pelos locais que você já conhece e que você já passou algumas vezes. Que acaba caindo em grandes corredores ou mesmo locais mais próximos da sua casa ou mais próximos do trabalho, onde você tem mais conhecimento e intimidade. Quando você utiliza os aplicativos, que eles te permitem possibilidade de mais de um percurso, às vezes você não vai por aquele que é o mais curto ou que seria o que você já conhece, mas pelo que ele te apresenta mais rápido. E aí você acaba conhecendo outros trajetos e outros bairros. E locais que às vezes estavam do lado ali, que você passava ali do lado várias vezes e aí você descobre às vezes uma pracinha que tem ali, que tem uma feirinha que acontece ali na quinta-feira ou até um mercado que tem ou uma área pública que você não conhecia e acaba tendo o maior conhecimento da cidade e essa apropriação que a gente diz do espaço público. Legal. E é uma descoberta mesmo, né? Porque muitas vezes passa, olha, aqui tem isso, olha essa rua da... Já aconteceu com você, Natália? Já aconteceu comigo. Eu fui... Eu tenho uma amiga que mora próxima a Cristiano Machado e ela estava agarrada, então eu cortei por dentro do bairro dela para sair do trânsito. Passei por dois parques muito bonitos e como estava no fim da tarde, de um dos parques deu para ver o pôr do sol. Então, assim, eu parei e falei assim, não, ganhei meu dia aqui hoje, podia ficar no trânsito. Legal. Ô, Gabriela, e você? Você não utiliza esses aplicativos, mas você também se propõe a buscar alternativas? Ah, se eu entrar aqui eu vou perguntando e aí eu chego num lugar e acaba descobrindo lugares novos assim na cidade? Sim, apesar de eu ter medo de fazer isso, de vez em quando eu até me aventuro a entrar em lugares desconhecidos. Mas é raro eu fazer isso. Quais são os seus medos, assim? O que te causa insegurança? Ah, eu entrar, tipo, numa favela, numa rua perigosa, numa rua sem saída. Até porque já aconteceu comigo. Já aconteceu uma situação assim? Já, com o GPS. O GPS me julgou. O GPS costuma mandar para uma fria também, de vez em quando, né? É. Como é que foi isso? O que aconteceu? Aí eu fui para um sítio, em Jaboticatubas, e na hora de voltar, já estava à noite, estava eu e meu namorado, a gente colocou no GPS. Aí, de repente, a gente entrou numa descida, que era uma rua sem saída, era numa favela lá em Santa Luzia. Estava de noite e a gente ficou assim, agora, o que a gente faz? E aí a gente deu ré, a gente conseguiu sair, mas o GPS ficava dando voltas com a gente. E no final a gente conseguiu... Ou seja, naquele mesmo caminho, ele estava querendo te jogar sempre para aquele mesmo caminho, que você estava naquele apuros ali, né? Exatamente. Aí, no final, a gente conseguiu pegar pelas placas e foi seguindo pelas placas. Caramba! Natália, você já passou por uma situação assim parecida, de que já te deixou em apuros? Como é que foi? Já, foi. Eu fui fazer um trabalho para a faculdade. Eu tinha que ir para a venda nova. Só que, quando eu joguei no GPS, ele me julgou para um bairro aqui próximo. Eu esqueci qual que é o bairro, porque tinha duas ruas com o mesmo endereço. Aí, eu estou num lugar procurando, ninguém sabia o endereço, ninguém sabia onde que era a escola. Aí que eu falei assim, não, peraí, que eu vou ter que colher esse negócio direito. Quando eu fui para aqui, eu olhei no GPS, ele tinha me julgado para o endereço mais perto. Ele calculou a rota para o mais perto que tinha. E nomes iguais, assim, né? Igual a idênticos, a rua era idêntica, tinha uma escola com o mesmo nome no lugar. Nunca vi uma coisa tão, coincidência tão grande. O caminho que daria 40 minutos, ele fez por 11. Eu falei assim, gente, mas... Ah, alguma coisa está errada. Não, eu não me toquei. Ele falou assim, vai ver, ele está cortando o caminho, vai dar 11 minutos. A questão que o Tenente Cristiano tinha colocado, né? Da intuição, ela sentiu que alguma coisa estava diferente, né? Agora, no caso dela, saiu à noite, num caminho desconhecido. Quais são os pontos, assim, um alerta que o aplicativo não dá, mas que a gente tem que ter para não passar por uma situação assim como essas, né? Para a gente tentar minimizar riscos e problemas. Então, é muito importante a gente lembrar que para que o crime aconteça, é necessário que a gente haja uma convergência de três principais fatores. O primeiro deles é um agente motivado, que é o infrator com interesse em praticar um ato delituoso. O segundo é a ausência de vigilância, que é um ambiente favorável para que ele cometa esse crime. E o terceiro é a presença da vítima, a vítima em potencial. Se isso tudo acontecer, ou seja, um autor motivado, uma vítima disponível e um ambiente favorável, o crime vai acontecer. A polícia militar, ela trabalha com planejamentos para tentar mitigar as chances desse crime acontecer nessas três vertentes. Tentando desmotivar o infrator com a presença policial nas ruas, com as operações, tentando tornar os ambientes desfavoráveis para o cometimento de crime, fazendo ações integradas com as prefeituras, com a parte de urbanização para melhorar a nossa capacidade de percepção do ambiente, colocando vídeo monitoramento, então tornando o ambiente desfavorável para a prática do crime. E a vítima disponível, tem como a gente trabalhar também a redução da vulnerabilidade da vítima? Tem. Quando a gente envolve cada cidadão no compromisso de cuidar da sua autoproteção. Então, assim, a gente sabe que o Estado tem a responsabilidade primária de zelar pela segurança pública, mas a gente também não tem dúvidas de que alguns comportamentos incorporados na nossa rotina vão fazer com que a gente reduza a nossa vulnerabilidade para sermos escolhidos pelo infrator. Nesse sentido, o cidadão bem informado em relação a essas dicas de segurança, ele está menos vulnerável. Na situação de estar perdido, por exemplo, no local onde ele percebe que ele está mais vulnerável, a conduta que ela sinalizou para nós aqui, que adotou, que foi de vamos atentar para as placas e tudo mais, sempre ajuda. É muito importante a gente perceber que, às vezes, o GPS, o aplicativo, ele não tem uma proposta de fazer isso. Falta essa ferramenta, né? Exatamente. Ele, na verdade, é programado para fazer um comando ali muito mecânico. Então, é nesses momentos que a gente percebe a importância realmente do cidadão ele ter essa capacidade de fazer esses questionamentos das rotas. É muito interessante o que ela comentou que faz, que é conhecer a rota completa antes de iniciar o trajeto. Então, eu calculei a rota, eu faço aquela pesquisa assim, deixa eu ver o caminho que eu vou passar, deixa eu reconhecê-lo. Se você percebe, no primeiro momento, que esse caminho começou a passar por bairros e regiões que você conhece, porque você tem acesso a jornais, você tem acesso a informações de todos os lados, e você percebe, nossa, olha, eu acho que essa rota aqui até é curta. Mas ela está me fazendo passar por uma região que talvez eu não me sinta tão segura nela. E você tenta recalcular, a gente sabe que tem essas possibilidades. É uma forma de reduzir as chances da gente ter um dessabor, uma experiência ruim aí com o crime. Legal, ótimas dicas. Fernando, e para você, assim, quais são os pontos que o aplicativo, ele peca? Já identificamos aqui alguns, né? Vimos ali sentidos, mesmo nome, em outros locais, sentidos absolutamente opostos. A questão da segurança, por mais ferramentas que esses aplicativos dispõem, né? Que a gente tem, ainda falta perigo, né? O que mais, assim, que você ressaltaria nesses aplicativos que deixam um pouco a desejar e que poderia até servir, assim, como um incentivo para que essas empresas também ajudem a desenvolver e aperfeiçoar esse, já que a gente usa tanto, né? Antes de entrar exatamente nessa resposta, complementando a colocação do tenente, tem um aplicativo, que é até um sistema de computador, que chama Onde Fui Roubado. Então, ele, em Belo Horizonte, por exemplo, já tem, está em funcionamento. Então, se você sofreu um crime ou teve alguma incidência criminal naquele local, você pode ir lá no aplicativo e mapear que tipo de crime ocorreu, onde que ocorreu. Então, às vezes, utilizar mais de um aplicativo para se orientar também ajuda. Às vezes, você viu sua rota e cruza essa informação com Onde Fui Roubado, você pode ter essa noção de segurança. Legal, boa. Um problema que eu percebo grave, que muita gente percebe nos aplicativos, às vezes, não são o problema do aplicativo em si, mas da base de mapa que ele utiliza. Então, muitos aplicativos, hoje em dia, utilizam a base de mapa do Google Maps. E, às vezes, o Google Maps, ele tem uma dificuldade, alguns locais ainda não atualizou sua base de mapa. Isso, principalmente, quando a gente começa a entrar em áreas de urbanização mais espontânea, ou áreas de favela, onde ele tem uma dificuldade desse mapeamento. E, às vezes, acaba não sendo o erro do aplicativo em si, mas que ele traça uma rota em cima da base de mapas que ele está utilizando. E, às vezes, ou você não atualizou a base de mapas, ou essa base de mapas também não atualizou aquela área. Mas a gente tem outras vantagens, atualmente, por exemplo, aplicativos como o Waze, que ele não baseia só na informação do computador ou da programação ali por trás, mas baseia na informação do usuário. E eu acho que isso está dando uma humanidade para os aplicativos. Então, quando o usuário coloca, tem um acidente, o trânsito está mais complicado aqui, estão começando um alagamento. Então, além da informação que o computador e que o banco de dados te passa, começa a ter a informação das pessoas e da percepção também individual. Legal. Quanto a isso, nós vamos deixar para o próximo bloco, que eu queria acrescentar um ingrediente a mais nesse aí. Vamos para o rápido intervalo daqui a pouco, então, a gente volta. Com mais que a Leidoscópia. Até já. Legenda Adriana Zanotto